Fala meu povo, como é que vocês estão? Aqui nós estamos joia, chiquelique, áudio oi! E hoje vamos estar mostrando para vocês como gerar mais matéria orgânica, mais adubo para o nosso canteiro, para a nossa horta. Bora com a gente! Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E já começa esse vídeo um pouco diferente agradecendo então a galera que faz esse canal seguir, né? Os nossos apoiadores e apoiadoras que nos ajudam e muito nessa missão quando o assunto é o financeiro, né? Porque a gente, apesar de morar no sítio, está levando uma vida simples, buscando autonomia, a gente ainda precisa sobreviver, né? E a monetização dos vídeos não é o suficiente. Então essa ajuda que vem através do Apoia-se, do nosso financiamento coletivo, faz toda a diferença para que as partilhas continuem acontecendo, para que a gente consiga estar trabalhando, se dedicando para o sítio e se dedicando a filmar, que dá um trabalho imenso e atrasa também o serviço, assim, né? Por exemplo, o que levaria um tempo X para fazer um canteiro, filmando, leva dois X. Então assim, é um trabalho dobrado para a gente estar partilhando os conteúdos com vocês, além do estudo, de todo o preparo que a gente tem que fazer. Não é só pegar a câmera e gravar não, meu povo. Tem muita coisa por trás. Então essa ajuda, essa contribuição fortalece também essas partilhas. Seguimos junto, o link está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Para quem quiser participar, já dá para estar entrando com R$ 5,00 ou mais. Bora para a missão, então! R$ 5,00 ou mais. Gente, o MacGyver Caipira ataca novamente aqui. Olha só esse enjambre. Meio triste, triste, não estou legal. Por quê? Olha o jeito que está aqui. Hoje foi um dia cagado assim com essa máquina, porque outras vezes funcionou. Olha o nível. Se alguém precisar do alicate, não tem. Ele faz peso para não girar. Tá, mas o que é isso aqui? Como que é? Funúncia. É, isso aqui antigamente usava para moer pasto, para as vacas. Para quem mora em sítio, certamente já viu uma dessa, né? Tem nome? Forrageira. Forrageira. É muito comum em sítio, assim, para tratar o gado, cuidar dos animais. Mas aí, Lu, quando vocês tinham animais, o que vocês colocavam na forrageira para triturar? É, isso era só para moer pasto, cana, napié, milho. Muito milho, nossa. Porque eu já moei de milho isso aqui. Todo dia moía. Milho tipo espiga? O pé inteiro. O pé inteiro. Com espiga e tudo? Com espiga e tudo. Moía inteiro. O pé inteiro. E daí era no trator? Não, era motor elétrico. Isso aqui não saía do galpão, né? Era fixo. Entendi. Daí, com essa gambiarra na tobata, que ficou... Ficou portátil. Então, isso aqui é no motor, e não... É, isso... É, aqui nesse lugar, aqui nessa ponta da correia, é o motor elétrico. Hum... Nossa, que ideia, hein? Genial. Só que hoje está problemático, porque daí... Essa máquina, ela não é feita para moer galho, coisa tão dura, né? Ela estrala assim, grita, está pedindo socorro, né? Então, estamos dando respiro, né? Para ela. É, na verdade, eu acho que já tem que dar aposentadoria, porque... Aposentadoria para esse. Para esse aqui. Mas também deve ter uns 200 anos. Nossa, isso aqui é muito velho. Isso aqui... Olha, desde que eu me lembro, vivo, já tinha esse negócio aqui. Se a gente quiser continuar usando, vai ter que trocar aqui. Abrir isso aqui e fazer manutenção do rolamento. E de forma... Simplificada, como funciona esse negócio? É, ele tem quatro facas. Um rotor ali, né? E aí, no que ele corta, ele já... A hélice que corta, ela é meio que uma pá que joga... Faz vento, né? Para isso aqui sair fora. Aí sai... É, aí já joga para esse lado. E o que você está achando do material que está... Nossa... Hoje está... A gente já tinha moído mamona, mas a gente moeu outras vezes, mamona muito novinha. Aí ela está pouco... A gente fala, lignificada. Ela tem pouca... Dureza na cana dela, no tronco, né? Acaba que ela fica daí muito molhada, assim. Fica uma coisa aguada. De tão novinha, de tão molinha que está o pé da mamona. E essa vez é mamona velha, que já está terminando o ciclo. Está no inverno agora, né? Então, ela está com um equilíbrio bem bom, assim, de folha e tronco. Naquela ideia de compostagem de carbono e nitrogênio, parece que está muito mais equilibrado do que as outras vezes que a gente fez. E aí, o bom é isso, ó. Essas pedacinhos de material lignificado, de madeira, já quase, né? Se bem que a mamona não produz bem uma madeira, né? Ela é um tronco mole ainda, se for comparar as árvores. Mas isso aqui demora mais para se decompor no canteiro. E ele proporciona uma cobertura mais estável, né? Dura mais tempo. Porque se a gente moer só folha, é muito rápido, né? Bate um sol, bate uma chuva, já era. Isso aqui some de cima do canteiro. É bom também. Mas tem que ficar fazendo com muita frequência. E aí, isso aqui está perfeito. E a parte mais verde, que nem as folhas, nessa mistura aqui, ela representa o nitrogênio, né? A parte molhada. Ele também ainda tem água, ele está... Mas só que ele já é... Mais o tronco, né? Lignificado, mais o carbono. Do que nitrogênio. Olha isso aqui, que coisa mais gostosa. E uma coisa bem interessante é que... Aquela mamonaiada, os pés de mamona que nós estamos usando estão pertinho da horta. E isso economiza energia, né? De não ficar tendo que buscar de um lugar muito longe para trazer. Isso não viabiliza tanto essa ação de trazer matéria orgânica. Então, quanto mais perto, melhor. O ideal seria estar do lado do canteiro. Do lado do canteiro, já produzir matéria orgânica para o canteiro. Mas não estamos nesse ponto ainda. Então, está ótimo. E mamona é maravilhosa, porque é um recurso que estamos em abundância. E o negócio vem, que vem que nem praga. Ou seja, ótimo, né? Uma coisa que vem muito bem, sendo super utilizada para adubar o trem aqui. E, ó, estou aqui do lado já, a horta toda aqui. Olha que coisa linda. Quanta matéria orgânica. Quantos carrinhos já foram trazidos? Os quatro? Os quatro. Com esses que estão vindo? Não. Então, vão totalizar uns seis carrinhos. E, eu acho que uma questão é, por que todo esse trabalho, esse gasto de energia para pôr matéria orgânica no solo? É, aqui entra uma questão. Que a natureza faz isso que a gente está fazendo, né? Ela tritura os micro-organismos. Há processos que fazem isso aqui, né? Que a gente não precisa gastar energia moendo. Só que ir para a horta, é difícil plantar mudinhas pequenas em meio a isso aqui, né? Por exemplo, ó. Aqui no meio, uma mudinha muito pequena... Com um alface aí, né? É, às vezes é muito bagunçado, acaba cobrindo a muda. É difícil de formar o canteiro dessa forma. E aí, com o material triturado, se torna muito mais prático. E aí, e garante, né, assim, uma cobertura com uma... Nossa, praticidade e tudo. Não nasce capim. Mas a gente não deixa de usar material grosso, porque é para não ficar triturando tanto, gastando tanta energia com isso. Por isso, tem aqui, ó. Tem tronco, tem galho mais grosso. A gente está colocando especialmente esse material triturado nas três faixas aqui do canteiro, onde a gente insere as mudas, né? Para quem assistiu o vídeo da cebola, a gente havia plantado cebola nesse canteiro, mas a gente acabou tendo problema com galinha que destruiu o escanteiro, né? A gente está refazendo. E aqui está, as cebolas eram para estar desse tamanho, né? E... Tudo bem, sim. Está ficando melhor ainda o canteiro, né? Vai ficar melhor ainda. E... Aí... Aqui no meio, né, fica mais fácil depois de inserir, porque, ó... Abre o espacinho dela, insere a muda, né? E numa palhada grosseira, num material grosseiro ali, depois acaba cobrindo, ou não fica legal de organizar as mudinhas. Por isso, assim, só para canteiro, não vale a pena, a gente não vê que vale a pena para fazer para um pomar, onde tem árvores maiores, porque daí é muito gasto de energia. Ali, né, picando, triturando o motor, olha lá o equipamento, precisa manutenção, tudo isso é... é investimento, né? Precisa ser contado. Dá uma aceleração, né? Porque olha quanto tempo levaria para essa mamona toda que a gente cortou lá antes se decompor. Então, aqui, a gente acelera muito o processo. A gente vai ter um adubo oriundo desse material muito mais rápido, triturado do que inteiro. Então, é isso, além de adubar, ainda vai manter a umidade disso aqui, quando a gente molhar, o que é muito bom, economizando água. E comida, né? Comida para o solo, comida para os micro-organismos aqui. Só coisa boa. E o alho está bonito, hein, Ana? Nossa, está incrível, né? Olha o tamanho do bicho. E até porque a gente jogou matéria orgânica, a gente não precisa fazer muita manutenção de tirar capim, sabe? Agora eu estava dando uma olhada, mas a matéria orgânica segura bastante, né? Então, a gente não precisa ficar toda hora tirando. Incrível, olha, ele está lindo. Nossa. Amamos. E uma coisa interessante a comentar é que isso não é primordial para fazer a horta. Dá para fazer a horta com aquele material grosseiro. Com grama, com folha. Com grama, com folha. A gente já usou uma terra do mato, que era um monte de galho, material já muito mais decomposto, né? Material tipo uma maravalha, oriunda de serraria ou desses trabalhos com madeira, né? Também gera uma cobertura. E, por exemplo, aqui na cebola a gente está com grama que veio do corte do jardim. Então, esse aqui, ó, desde que a gente plantou o alho, exatamente o alho. Então, desde que a gente plantou o alho, ó, o solo está extremamente coberto. Praticamente não tem outra planta espontânea que nasceu junto. Nesse ano é a primeira vez que a gente faz esse triturado, né? É, o triturado não tem em nenhum dos outros canteiros. Exatamente. Porque a gente usou o que já estava pronto. Por exemplo, lá no mato tem uma terra, um material que dava a cobrir? Usamos. Tem no jardim? Usamos. Aí a gente foi acabando com as possibilidades até chegar nisso aqui, né? Mas é muito prático, assim, é lindo de ver como fica organizado. O canteiro fica homogêneo também, né? O que eu queria muito era um canteirão desse, desse jeito para pôr hortaliças. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? Você arrumar um triturador mais eficiente, às vezes. É. Aqui aconteceu que a gente usou uma cobertura de uma terra, assim, já... A gente fala terra do mato, né? Que era material orgânico, mais decomposto. Só que ele já estava virando solo mesmo, né? Já estava... A matéria orgânica, as folhas, as galhas estavam incorporando. Tanto que o jeito que ficou aqui, ó, parece que não tem cobertura. Parece que a terra... A gente plantou direto na terra, né? Mas no começo não estava assim. Ela estava com uma cara mais de matéria orgânica por cima do solo. E aí vamos tentar repor o que sobrou lá, né? Para dar um pouquinho mais de condição. Porque, ó, está super seco aqui. Ó. Está saindo poeira quase, né? E está aí, ó. Esse canteirão. Todo coberto com esse material triturado, mamona. Mas esse aqui, completamos uns espaços que estavam meio fracos. E lá em cima, mais matéria orgânica. Acho que o que nós mais produzimos aqui nessa horta é solo fértil. Essa é a nossa principal função aqui. Nossa, esse ano a horta está tão atrasada, assim, várias coisas, aconteceram formigas pegando e um tropeço atrás do outro. Mas está vindo. Agora, ó, a gente estava com um problema esses dias. Já era para ter couve desse tamanho aqui para maior, né? Criamos uns 15 pés de couve. É, era para ter, mas só esse sobreviveu as tempestividades do início da horta, né? Mas agora está vindo vários, lá também tem menores. Uhul! Está vindo com tudo. Gente, nós estamos experimentando esse jeito aqui de cultivar com muita cobertura. Porque eu vim de uma cultura, de um jeito de plantar que não... Olha que minha mãe ainda tinha um dedo bom. Ela já considerava muito de usar esse material folhas, nunca queimava, né? Mas ainda assim, no geral, o contexto que a gente está inserido é plantar no solo nu, sem nada cobrindo. Rapado, rapado, rapado. Então, a gente até demorou para se acostumar com essa ideia. Hoje já não consegue mais plantar com a terra descoberta, né? E até pelos estudos que o pessoal traz de agrofloresta, por exemplo, pega o tomate... Eu não tenho certeza se é cebola, mas por exemplo, um brócolis, couve... Eles são plantas que vêm de um solo fértil, que vêm de um lugar onde tem... A origem da planta. A origem, isso. Vêm de um lugar onde tem um ecossistema e uma coisa que tem um solo fértil, solo bom, né? E a gente costuma plantar naqueles solos nus, degradados, que já por anos estão sendo ali revirados, expostos ao sol. E aí a planta não dá nada. Por quê? Porque o solo está numa condição que ele só dá capim, né? Só dá aquelas plantinhas que vêm bem no início de um solo ruim, né? E conseguem sobreviver com tão pouco nutriente. Por isso não dá para cultivar nada sem jogar um monte de adubo. Então a experiência aqui é a gente trazer essa ciclagem de nutrientes, utilizando do próprio espaço aqui do sítio para gerar essa fertilidade e tentar cada vez menos depender de insumos externos. Por exemplo, de trazer esterco ou outras alternativas de adubação que são, no contexto de agricultura hoje, extremamente necessárias, né? Não se produz sem adubo. E aqui a ideia é ser autônomo com o nosso adubo dentro do próprio sistema. Revolução. Revolução. Bom, vamos ver se dá certo, né? Tá dando. Ixi, Maria. E inclusive aproveito para contar para vocês que a rifa ainda está rolando, tá, meu povo? Já passamos da metade, 50% já foi vendida. Então isso significa que os prêmios já estão garantidos. O prêmio 1, 2 e 3, que são maravilhosos, já adianto. Mas ainda faltam 50%, então se você quer apoiar o canal, quer ajudar a gente nessas mudanças, considere participar da rifa. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Tem vários números e está saindo R$25,00 cada número. Contamos com sua ajuda. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo que tem muito a ver com esse assunto. E nesse vídeo a gente fala sobre não colocar fogo em galho, folha, tronco. Porque isso é recurso. E esse vídeo está maneiro e pode ajudar ainda mais. Até a próxima. Avante!